Tudo pronto? Apostas em mãos? Aqui estamos na torcida. Vamos começar? Bolas posicionadas, valendo! Globo carregado, embaralhando 25, bolas numeradas de 0 a 25. O primeiro número tá chegando, bola branca número 20, branca 20. Começou marcando, vamos seguir sorteando, o Globo segue girando. Bola azul, número 15, azul 15. Loto Fácil com sorteios de segunda a sábado, sempre a partir das 8 da noite. Bola laranja, número 19, laranja 19. Todo concurso final zero da Loto Fácil conta com um prêmio ainda maior. Bola verde, número 13, verde 13. Apostou? Boa sorte. Esse prêmio pode sair pra você hoje. Bola rosa, 06. Rosa, 06. Foram sorteados 5 números, faltam 10. Loterias Caixa, já pensou? Bola cinza, número 18. Cinza, 18. Lembrando, amanhã, sábado, tem sorteio da mais milionária, a mais nova modalidade das loterias Caixa. Aposte e boa sorte. Bola amarela, número 22. Amarela, 22. Vamos seguir sorteando, o Globo segue girando. Mais um número na tela. Bola amarela, 0,2. Amarela, 0,2. Calma, você ainda tem chances. Bola vermelha, número 11. Vermelha, 11. Já realizamos os sorteios da quina do Super 7 da Loto Mania e agora a Loto Fácil. Bola laranja, 0,9. Laranja, número 09. Foram sorteados 10 números, faltam 5. Boa sorte para você. Bola marrom, número 14. Marrom, 14. Pode chamar, pode chamar que a sorte vem. Vem sorte, vem sorte. Bola amarela, número 12. Amarela, 12. Ainda faltam 3 números. Lembrando que você ganha acertando 11, 12, 13, 14 ou 15 números na Loto Fácil. Bola marrom, número 04. Marrom, 04. Falta pouco, faltam apenas 2 números. O que será que vem por aí? Bola azul, 0,5. Azul, 0,5. E agora, hein? O décimo quinto e último número da Loto Fácil. Bola preta, número 0,7. Preta, 0,7. Vamos conferir os 15 números sorteados no concurso 2.650 da Loto Fácil. As dezenas sorteadas foram 20, 15, 19, 13, 0,6, 18, 22, 0,2, 11, 0,9, 14, 12, 0,4, 0,5 e 0,7. Auditores confirmam? Sim, confirmam. Sim, confirmam. Obrigado. E aí, era o que você esperava? Após a apuração, todos os resultados serão publicados na página da Caixa. Você poderá saber de onde são as apostas vencedoras ou se o prêmio está acumulado acessando loterias.caixa.gov.br.